Pessoal, hoje vamos conhecer os 10 estados de agronegócio brasileiro. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo, vai deixando logo o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais já estarão aqui na descrição para quem não me segue lá no Insta, comece a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões. E salientar pessoal que o link do vídeo original estará aqui na descrição. E então é isso, vamos ver o vídeo e cada vez que eu estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e opiniões, beleza? É isso aí, vamos ver o vídeo pessoal. Quais são os 10 principais estados do agronegócio brasileiro? Neste vídeo você vai descobrir. Em décimo lugar dos principais estados do agronegócio brasileiro, vem o Pará. Se o valor bruto da produção em 2023 foi de R$ 26,9 bilhões, que correspondeu a 2,3% da produção nacional. É o principal produtor agropecuário do norte do país. A pecuária bovina corresponde a 37% do volume estadual de negócios, seguida pelo cultivo de soja e a produção de mandioca, da qual o estado é o maior produtor nacional. O estado do Pará é o detentor das maiores áreas plantadas de mandioca do Brasil, com aproximadamente 20% do total. Além disso, o estado também é líder nacional no cultivo de outros produtos agrícolas, como açaí, abacaxi, cacau, dendê e pimenta do reino. Em nono lugar dos principais estados do agronegócio brasileiro, vem a Bahia. Seu valor bruto da produção em 2023 foi de R$ 46,6 bilhões, o que correspondeu a 4% da produção nacional e quase metade da produção do Nordeste. A soja é o principal produto de seu agronegócio e corresponde a 1 terço do faturamento, seguido pelo cultivo de algodão e a criação de bovinos. Em algumas culturas, a Bahia lidera o ranking nacional, como é o caso do maracujá, coco da Bahia, sisal e a manga, que só em 2022 o estado produziu 663 mil toneladas. Em oitavo lugar dos principais estados do agronegócio brasileiro, vem Santa Catarina. Seu valor bruto da produção em 2023 foi de R$ 47,2 bilhões, o que correspondeu a 4,1% da produção nacional. A pecuária tem um destaque especial para o estado de Santa Catarina. A produção de frangos gera R$ 13,7 bilhões para o estado, enquanto a criação de suínos soma R$ 9,7 bilhões e a pecuária leiteira alcança R$ 7,5 bilhões. Juntos, os três produtos representam 62% do faturamento de seu agronegócio. E vale destacar a importância do agronegócio catarinense como um todo, pois só esse setor corresponde a 64% de suas exportações. Em sétimo lugar dos principais estados do agronegócio brasileiro, vem o Mato Grosso do Sul. Seu valor bruto da produção em 2023 foi de R$ 70,6 bilhões, o que correspondeu a 6,1% da produção nacional. A soja também reina em Mato Grosso do Sul, responsável por 44% do valor bruto da produção. A criação de bois para o abate fatura R$ 14 bilhões em negócios e é o segundo item que mais gera faturamento para a agropecuária estadual. Além disso, o cultivo de milho e cana-de-açúcar também tem grande relevância para o estado. Em sexto lugar dos principais estados do agronegócio brasileiro, vem o Rio Grande do Sul. Seu valor bruto da produção em 2023 foi de R$ 87,7 bilhões, o que correspondeu a 7,6% da produção nacional. A soja é responsável por 43% do valor bruto da produção do Rio Grande do Sul, cerca de R$ 116 bilhões, seguido pela produção de frango. Embora o arroz seja o terceiro produto mais importante no estado, o faturamento da produção gaúcha representa 66% da produção nacional. do cereal, tornando-o de longe o maior produtor. A criação de gado bovino fica em quarto lugar na produção do agronegócio do Rio Grande do Sul. Uau, cara, eu não sabia disso. Em quinto lugar dos principais estados do agronegócio brasileiro, vem Goiás. Seu valor bruto da produção em 2023 foi de R$ 97,4 bilhões, o que correspondeu a 8,4% da produção nacional. Goiás apresenta extensas áreas de pastagem e lavouras. Quase metade do território goiano é formado por latifúndios rurais, ou seja, propriedades com mais de mil hectares. Pessoal, eu fiquei bastante chocado quando soube que realmente no Brasil produzem arroz. Nem que dizer que aqui em Moçambique não produzimos. Nós também produzimos. Ou aqui em Moçambique tem a probabilidade, não de produzir completamente, mas de cultivar-se o arroz, né? Mas aqui não é processado. Então eu não sei se aí é processado ou não. Vocês vão comentar aqui que eu estou muito ansioso para saber desta. E uma das coisas que eu vi comumente em cada estado é a produção de... ou a produção, ou podemos dizer, a criação de gado bovino. Isso é muito bom porque rende muito dinheiro para o estado em si e além disso também ajuda na economia do país. Pois o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina para a China. Então a China se beneficia muito do Brasil. E além disso também temos a produção da soja. E além disso já temos a produção de frango. Então isso é muito bom. Aqui em Moçambique também temos uma entidade que é muito responsável pela produção de frango. Chama-se a Billi Antunes. Eles produzem frango e muito frango mesmo. E também temos uma entidade responsável por processamento de farinha. Farinha de milho, né? Nesse caso. Aqui normalmente chamam de farinha celeste. Uma farinha tipo uns grauzinhos assim. Não é como aquelas que tem mais em casa, que são mais leves. Essa é um pouco mais diferente que de bater pelo na cara você pode... E a ficar assim. Mas enfim, né? E além disso também vimos produção de cacau, vimos produção de café, vimos produção de diversos outros produtos alimentares. mais do Dendê, 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 Dendê. Exatamente Dendê. Dendê é muito produzido na Bahia, se eu não me engano, porque é um estado onde comercializam muito o Dendê, né? Na Bahia. Então isso é muito bom, muito legal ter esse mero conhecimento sobre alguns estados agronegócios do Brasil ou os maiores estados de agronegócios do Brasil. Mas estou muito impactado em saber que no Brasil também produzem arroz. Só eu queria saber se existe um processamento industrial de arroz aí no Brasil. Comenta aqui embaixo que eu gostaria bastante de ver. É isso? Vamos continuar a ver o vídeo, pessoal. Tem como principais produtos a soja, os bovinos e o milho, que representam juntos 62% do faturamento total. O cultivo de cana-de-açúcar e a produção de frangos também merecem destaque. E vale ressaltar que o estado de Goiás é o maior produtor de tomates do Brasil. Em quarto lugar dos principais estados do agronegócio brasileiro vem Minas Gerais. Seu valor bruto da produção em 2023 foi de 122,3 bilhões de reais, o que correspondeu a 10,6% da produção nacional. Minas Gerais é reconhecido por ser o maior produtor e exportador de café do Brasil, especialmente do tipo arábica. A produção do café é uma das atividades econômicas mais importantes do estado no aspecto de geração de emprego e renda para a população. Muito legal. A soja é o segundo item agrícola mais importante, seguido de perto pela pecuária do leite. O estado de Minas é o maior produtor nacional de leite. e detém aproximadamente 30% de toda a produção. Que legal. Em terceiro lugar dos principais estados do agronegócio brasileiro vem o Paraná. Seu valor bruto da produção em 2023 foi de 142 bilhões de reais, o que correspondeu a 12,3% da produção nacional. O agronegócio do Paraná é de extrema importância para a economia paranaense, uma vez que corresponde a 80% de todas as suas exportações. Mesmo sendo o maior criador nacional de frangos e suínos, tem como a soja o produto que mais gera faturamento. O Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil e detém 15% de toda a produção. O milho também é outro importante produto para o agronegócio paranaense, sendo o estado um dos maiores produtores do país. em segundo lugar dos principais estados do agronegócio brasileiro vem São Paulo. Como assim, mano? Seu valor bruto da produção em 2023 foi de 142,4 bilhões de reais. Pessoal, é verdade isso? São Paulo tem uma chamba? Nada, eu não estou a acreditar, mano. Aquela capital financeira tem uma chamba? Não sei, né? Mas é bem estranho. A 12,3% da produção nacional. Quero ver. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola cultivado em São Paulo com faturamento de 45 bilhões de reais. O que corresponde a mais de 50% de todo o faturamento do cultivo de cana-de-açúcar do país. A produção de laranjas também é de extrema importância, já que o estado detém 70% da produção nacional. Além de ter o título de o maior produtor de suco de laranja do mundo. O estado também tem uma produção relevante de bovinos, frango e soja. Nossa, eu nem sabia dessa, mano. E o principal estado do agronegócio brasileiro é o Mato Grosso. É o Mato Grosso. Eu falei maranhão. Seu valor bruto da produção em 2023 foi de 184,3 bilhões de reais. O que correspondeu a 16% da produção nacional. O Mato Grosso é o maior produtor nacional de soja, milho, algodão e bovinos. Só esses quatro produtos representam aproximadamente 90% do valor bruto da produção do estado. A produção de soja gerou um faturamento de aproximadamente 100 bilhões de reais em 2023. O que é mais da metade de toda a produção estadual. Além disso, só a soja representa 30% das exportações Mato Grosso. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo dos 10 principais estados do agronegócio brasileiro. Se você gostou desse vídeo, eu peço que por favor deixe aquele joinha. e caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, eu recomendo a se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que eu postar. Eu sou o Ângelo Economista e muito obrigado pela sua audiência. Eu já sou inscrito, né? Então, pessoal, hoje conhecemos os 10 principais estados de agronegócio do Brasil. Eu fiquei bastante impactado quando soube que realmente no Brasil tem um processamento industrial de arroz. Eu não sei se realmente tem, então você vai comentar aqui. E além disso, vi também a produção de algodão, algo que aqui em Moçambique já não produzimos. Se produzimos, eu não sei realmente onde, mas eu lembro de que, para quem vai para Tete, tem uma fábrica de algodão. de algodão, sim, pelo que eu me lembro. E além disso, também a maioria dos estados são responsáveis por criação bovina, suína, galinha. Então, isso é muito bom, ou por outras frangos, né? Isso é muito bom porque também agrega o valor para o governo, assim, para o estado brasileiro. E além disso, também aproveita aumentar o produto interno bruto do país. Fiquei também bastante chocado quando soube que São Paulo é responsável também por produção de carne de açúcar. Eu fiquei tipo, nossa, além disso também, em São Paulo tem a questão de criação de gado bovino. Isso é muito bom e muito positivo para agregar no agronegócio brasileiro. E então, é basicamente isso que nós podemos aprender. Vi Minas, Mato Grosso, vi Bahia, vi Pará, vi vários outros estados. Isso é muito bom e muito positivo, pessoal. Comente aqui qual é o estado em que você se encontra neste exato momento e se também o estado foi mencionado neste vídeo, comente aqui que eu gostaria bastante de ver. Então, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. E então, é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Seja membro do canal por dois reais e você estará ajudando o meu canal financeiramente. Obrigado. Tamo junto. Peace.